E aí, fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Então, nós estamos novamente com mais uma pessoa, você já conhece, acho que é essa pessoa. É Nadir, está bem vindo, Nadir. Muito obrigada, Suíte, por mais uma oportunidade para falar desse coração pelo convite. Muito obrigado. Então, nós vamos ler mais uma história hoje. Então, nós dois vamos analisar essa história de uma garota que ela me mandou um e-mail. Então, ela falou que você pode compartilhar essa história no seu canal. Então, como que eu sempre não falo pelo nome de pessoa, então, tudo que é informação dela, que o mundo não deve ser saber, então, é preservada. Então, vamos começar, Nadir, eu vou ler, então, você pode me dizer... Vamos lá! Quando você sentir que eu queria dizer alguma coisa, tá bom? Não, você pode ler a história toda, acho que no final eu comento. Tu pode ler a história toda. E aí, no final eu comento. Tá bom. Então, olá, Suíte, vou tentar ser breve, essa história começar errada. Errada? Não sei por que ela falou que é errada. Em 2015, quando eu tinha 17 anos, conheci um indiano através do Facebook. Eu tinha 19 anos na EPECA. O conheci depois de ter criado um conta fake no Facebook, onde pude adicionar apenas estrangeiros. Depois, estava preparando para fazer intercâmbio e queria praticar inglês. Tá. Então, mas no Brasil, quando a pessoa começa a namorar, ela está parecendo muito jovem, Nadir, que é 19 anos. Ah, mas aqui no Brasil começam cedo, cedo. Eu tenho alunos, eu sou professora, e eu tenho alunos que com 15, com 14 já começam a namorar. Mas família dá permissão para fazer? Você pede família e vai saber que o garoto ou garota está namorando com indiano ou namorando com brasileiro. Então, a família dá permissão para isso? Namoro virtual não é muito comum, não. Namoro virtual, os pais geralmente têm um cuidado maior. Mas no mundo real é comum aqui. Pelo menos aqui onde eu moro, acontece. Mas pessoalmente pode namorar, né? Sim, sim. Acontece. Não é proibido, não. A família pensa que agora é a idade para estudar, então a pessoa tem que estudar. Então, por que desde criança começou a namorar essa coisa? É, porque isso aí vai depender muito do tipo da criação que o adolescente tem. Alguns pais têm esse cuidado de não permitir que seus filhos namorem tão cedo. Já outros pais não. Então, permitem tranquilo. Então, vai depender muito do tipo da criação que o adolescente tenha. Mas na Índia, eu vou dizer, Nadir, não é muito comum que a pessoa pode fazer. Porque ainda se a pessoa está, como que você falou, 14 anos, seu aluno está namorando. Mas na Índia, se é 14 anos, então a família vai saber isso, que está namorando. Então, a família vai brigar com o filho ou a filha. Nossa, essa idade para estudar. Você não tem que fazer isso. Nós estamos mandando para você ir para a escola para estudar. Então, não é para isso, namorar. Então, mas eu quero ver nessa história o que aconteceu com o garoto que ali fez. Tá? Então, ela estava no... Queria praticar em inglês. Tá? É, aí... Isso aí tem... Eu queria comentar um negócio aqui. Que ela fala que ela entrou lá no programa para aprender inglês. Tá? Porque ela não vai aprender... Não foi aprender inglês com pessoas profissionais da língua inglesa. Com professores. Isso aí tem... Eu também sei o que está pensando. É, porque ela... Outra coisa. Ela fala que ela criou uma conta fake. Para que criar uma conta fake? Para o objetivo de aprender o idioma. Não faz muito sentido. Então, lá, esconderia na essência, já tinha uma intençãozinha. Não era só aprender inglês. Não era só... Tem outras intenções no inglês também. Tá. Então, vamos ver o que aconteceu, Nadi. Por coincidência, acabei de adicionar todas as pessoas de uma mesma cidade. Não a Índia. Mas é Arábica Saudita. Arábica. Acho que ela estava... O indiano mora no Arábica, que ela adicionou. Isso, isso. Ele mora no Arábica Saudita. Isso. Mas como que você tem conteúdo mais de Arábica, como você queria dizer alguma coisa? Que tem mais inscritos? Porque aí vem aquela mesma coisa. Ela entrou lá no programa para aprender inglês. Tá. Aprender inglês. Aí, para onde vai ela adicionar um monte de gente aleatoriamente da Arábica Saudita? Não faz sentido. Vai adicionar pessoas da Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, que falam inglês. Não adicionar pessoas da Arábica Saudita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se ela vai dizer que eu queria aprender hindi, eu concordo um pouco. Que tal? Ela queria aprender hindi, tudo bem. Tudo bem. Quer aprender árabe, beleza. Mas em inglês não faz sentido. É, mas onde ali vive? Ele é muçulmano e o sobrenome que estava na minha conta era muçulmano. Então, ele me adicionou. Essa conta durou dois meses, pois não queria mais falar com ninguém. Apenas ele. Deletei a conta fake e o adicionei nas minhas contas verdadeiras. Me arrependo de ter feito essa conta, pois assim não o teria conhecido e evitaria tanto sofrimento. Nós falamos sempre, sobretudo, nós confidenciamos, desculpa a minha língua, eu não sou muito profissional em português. Ah, mas tá ótimo, tá ótimo. Sobre a vida, a família. Insatisficação, sínia das contas. Mas nossa reeleção era muito, cadê? Era muito instável. Nossa personalidade nos não combinamos às vezes. Acho que ela falando como que a personalidade não está combinada. Pode ser que esse garoto seja mais fechado, porque os indianos não abrem muito rapidinho. Eles estão um pouco fechados. O árabe, eu acho que não sei como que o pessoal é árabe, você sabia, mas como que funciona no árabe. Os árabes são mais fechados para o público. Acho que é mais ou menos como o indiano, não é? O árabe, porque lá tem o muçulmano também, a Índia também é muçulmano, então o Paquistão também é muçulmano. Então, isso que depende de uma pessoa de pessoa também. Então, não combinamos às vezes. Eu sumia constantemente, o deletava de tudo, porque queria aquele sentimento. Acabas, pois estava me matando. Tivemos um relacionamento de quase dois anos entre ida e vinda. Ele já estava planejado vir ao Brasil, mas derripei ou rompei novamente tudo. Pois ficava insatisfeita com alguma coisa. Ele me procurava, voltamos a nos falar e de repente eu faria tudo de novo. Eu sempre sumia por dias ou meses, mas sempre o amei de um jeito inexplicável. Mas por que ela sumia? O que você acha? Por que ela sumia? Pois é, não sei. Ela fala assim, eu amava muito, mas eu sumia por dias ou meses. Mas sempre o amei de um jeito inexplicável. Eu não consigo entender uma pessoa que ama e que some. Como assim? Some não. Quem ama, cuida. Quem ama, quer estar perto. Não vai sumir assim. Eu acho que, primeiro, ela vivia sumindo porque ela se sentia no controle da situação. Ela sumia por dias, por meses. Mas quando ela voltava, o indiano estava lá à disposição dela. Então, como ela estava no controle da situação, ela estava lá sumindo. Estava louca nela, sumia. Não quer mais ver o cara, sumia. Só que eu não consigo associar sumir com amar o cara de uma forma inexplicável. Não dá. Mas ela criou uma imagem de amor, de tudo muito lindo e tal. E criou aquela imagem perfeita e chamou de amor. Mas o amor está bem longe disso aí. Bem longe mesmo. Porque isso não é que você está a amar alguém, então você sumia. Então, depois você volta. Então, fala de novo que eu amo você. Então, vamos ver o que aconteceu. Depois de não aguentar essa inconsistência, resolvei me abrir para um relacionamento aqui no Brasil. Opa. Pois é. Como é que ela amava o indiano de uma forma inexplicável e agora ela está aqui também, que está com o cara do Brasil. Não dá, né? Ou o indiano brasileiro. Pois não dá. Então, o que você acha que aqui, se alguém não sabia o que vai acontecer no futuro. Que se alguma coisa acontece errado, que o indiano, depois que ela voltou, então depois ela começar a namorar de novo com o indiano. Então, ele tem que aceitar ela ou não? Eu não aceitaria. Eu não. Porque ela meio que está botando o indiano na prateleira. Ah, tá. Eu estou me relacionando com o indiano, só que eu estou no Brasil, ele está na Índia. Eu amo o indiano, mas talvez eu não tenha a chance de vê-lo. Mas tá. Eu vou deixar o indiano na prateleira, porque vai que dá certo. Enquanto isso, eu arrumo um boy brasileiro, namoro com um boy brasileiro. Aí dá errado com o brasileiro, eu volto para o indiano. Ah, não dá, né? Não dá. Porque maior das vezes, quando eu falo, então, muitas brasileiras falam que só que o indiano fala mentira, o indiano sai, depois, quando ele... O que você acha nessa coisa? Aqui, porque eu estou vendo a situação, que eu acho que aqui ela está saindo, entrando, saindo, entra de novo no relacionamento, assim. Ah, é assim, não só tem brasileira vítima e nem só tem indiano... Como é a palavra? Vilão. Não. Tem indiano bom e tem indiano ruim, tem brasileira boa e ruim também. É verdade. Tem indianos que mentem, também tem brasileiras que mentem. Não estou dizendo que é o caso dela aqui. Mas tem muita brasileira também que é a pronta. Nem todas as brasileiras são santas, não. De jeito nenhum. É. Tá, vamos ver. Meu primeiro relacionamento. Acho que ele voltou no primeiro relacionamento que ele estava namorando. Mas sempre lembrava dele. Acho que dele é significado indiano, né? Claro, isso. Nós falávamos como amigos, às vezes, mas nunca consegui separar as coisas e sempre ficava chateada com alguma coisa. Aqui que ela falando chateada com alguma coisa, eu acho que aqui é problema de cultura. O que ela atendia, o que ela queria dizer algumas vezes, que ela não vai atender. Por exemplo, muitos brasileiros falam que o indiano sempre me pergunta que manda a sua foto. Tira a foto e manda para mim. Olha, o que o indiano quer? Ali, namorando com uma garota brasileira. Então, ele, toda hora, ele está dizendo que, ah, onde que você está? Tira a foto para mim e manda para mim. Olha, ele quer que ele quer confiança brasileira, que você fique verdadeira comigo. Que se você está indo numa festa, então, tira a foto e manda para mim que mostra. Ele quer um comprimente. Então, mesmo que ele vai dar também. Não é isso que ele quer sempre. Se ele vai numa festa, ele está indo fora de casa, então, ele vai tirar foto. Sempre ele vai mandar para a brasileira também. Porque ele quer que o relacionamento sempre fique forte. Que você acredita em mim, então, eu acredito em você. Eu não estou saindo para encontrar uma garota. Ele quer dar o comprimente para a garota brasileira. Que, olha, eu estou na rua, então, eu não estou indo com... Ele não vai dizer diretamente para ela que eu estou saindo com garota, assim. Então, ele vai tirar foto e ele vai mandar o comprimente. Aqui que eu acho que a lua, às vezes, brasileira fica chata. Que por que eles querem a minha foto toda hora sumida? Porque muitas brasileiras me falam isso. Porque, às vezes, faça aquela ideia que o camarada, que o homem, está querendo controlar a mulher. Porque eu já vi casos de homens que falam assim, ó, você não veste tal roupa. Eu recebi um e-mail uma vez que a brasileira estava se relacionando com um árabe. E ela queria ir para uma festa em uma piscina. E ele disse, você não vai. Como assim? Eu sei que ela acabou indo e ele queria que ela ficasse mandando foto toda hora. Ele queria que ela ficasse fazendo chamada de vídeo toda hora. Então, assim, isso passa aquela imagem de um cara controlador. E a mulher não gosta de ninguém controlando. Eu acho que o muçulmano também, como que sempre, deixa a mulher cobrada, com muita roupa. Então, ele não quer que ela vá sair na piscina para que mostre o corpo. Porque no muçulmano, no árabe, que pessoa, se você vai visitar em qualquer país árabe, que o garoto muçulmano fica com muita roupa. Que não deixa até o rosto também. Então, eu acho que isso que é uma parte da cultura, há umas regras de muçulmanos, então, que ele não quer isso. Pode ser também. Tá bom. Então, aqui, coisa sempre chateada com alguma coisa, tá? Confesso, aqui foi muito infantil esses anos. Não sei o significado de infantil. Infantil é quando a pessoa se comporta como uma criança, não tem experiência suficiente. Ela se comporta de uma forma infantilizada, de uma forma não adulta, ela não reage como um adulto. Não tem experiência suficiente. Ah, tá, entendi. Então, até que meu relacionamento aqui acabou. Tentei reconciliação com o indiano. Mas hoje, no dia em que escrevi esse e-mail, ele disse que não se importa mais. Agora, o indiano não se importa mais. Acho que porque ela está saindo, voltando. Saindo, voltando. Pois é, é normal. Ele está agindo da forma mais normal do mundo, porque ela começa a se relacionar com ele, que ama, que tal, que tal. Aí, daqui a pouco, ela some. Passa meses, passa semanas sumidas. Aí, depois, ela volta. Depois, ela reaparece namorando um brasileiro. Aí, quando ela volta, ele vai ter que estar lá disponível? Claro que não. Ele agiu normal. Uma hora, o indisponível seria ele. É, porque eu acho que indiano sempre fica muito ciúme. Então, se a brasileira vai fazer isso, não é só indiano, mas que o Paquistão também, Bangladesh também, que eles ficam muito ciúme. Eles não querem que a garota fale muito com homens também. Então, aqui, ela está saindo, voltando. Então, o garoto, que aqui é, não confia a ela mais. Porque algumas vezes ela falando que eu amo você, depois ela falando que nós somos amigos. Então, agora ele já decidiu. Agora ele, porque quando o indiano casa, ele veja que o garoto vai dar suporte para a família também ou não. Ele não só vai casar que, tá, eu vou casar com uma garota e depois nós vamos morar longe da família, no outro apartamento. Não é isso na Índia. Mas o indiano mora com família. Então, eles vejam que, ah, tá. Então, essa garota é perfeita para a minha família, para mim também. Que ela vai cuidar da família também, porque nós moramos juntos com a família. Então, ela é um confortável com ela também. Se o indiano sentir que, ah, agora ela está, como fala, não sei a palavra aqui, vagabundo, quase, que não queria ficar com ela, ou ela não pode cuidar da família, então ele não vai namorar. Se ela está super linda também, ela é muito educada também, ela faz tudo para esse indiano também, mas se ele sentiu que, ah, ela não é perfeita para a família, que ela não pode cuidar da família, então ele não vai casar, então depois ele vai sair da vida. Então, aqui eu acho que, por isso que ele deixou. E outra coisa, essa questão da família pode até ter sido também uma das coisas que foi problema para ela, porque aqui no Brasil não é normal essa cultura de quê? As pessoas se casam e ficam com a família, que é totalmente oposto. A ideia aqui é casar e cada um vai para o seu canto. Não tem essa coisa, claro que tem, tem pessoas que casam e ficam morando na família, óbvio que tem, mas o normal aqui, o desejo de todo casal é casar e cada um tem a sua casa. Família fica longe, quanto mais distante, melhor. Aqui é assim. Então, pode ser que, quando ela fala aqui que muitas coisas não agradavam a ela, deixavam ela chateada, uma dessas coisas pode ser isso aí. Porque para a gente brasileiro, a ideia de assim, ah, eu vou casar com camarada e eu vou ter que cuidar da família dele, vou ter que morar junto da família dele, a família dele vai se meter na minha vida, vai querer me dizer como eu devo fazer tal coisa ou tal coisa. Para nós, na nossa cultura brasileira, não é algo muito agradável, porque a ideia aqui é casar e cada um tem a sua casa, a sua vida, a gente visita a família, a gente cuida da família, traz a família para a casa da gente, mas cada um no seu canto. Mas se a pessoa não está tão rica, que ele não pode comprar casa, então como que ele vai morar no Brasil? Ele vai morar com família, é? Não, então, como eu falei, tem casos que eles casam e vão morar com a família, mas não é porque eles querem fazer isso, não é que faz parte da cultura daqui. A cultura daqui é que cada um que casa vá para a sua casa, nem que seja uma casa alugada, um local pequeno, mas o que puder ser feito para cada um ter a sua vida, a sua casa, é feito. Ninguém aqui casa pensando assim, ah, eu vou casar, eu quero ficar com a família, eu quero morar na casa do sogro, da sogro, não. Ninguém casa com essa ideia aqui, não. Aqui também na Índia, se alguém trabalha longe da família, então ele é casado, então ele está ganhando bem, então ele pode comprar casa, então pode alugar casa, ele morar com esposa. Não é isso que sempre o garoto tem que ficar com sogra ou família, ele vai morar com marido também. Mas aqui a prioridade é isso, se algumas vezes, se a família precisa, ela, então ela tem que voltar para cuidar da família. Se alguém, pessoa não está bem na família, então agora a responsabilidade chega de mulher. Olha, o homem indiano vai fazer tudo para ela, que vai comprar tudo que ela quiser, ela vai morar com ele também, no outro estado, se é ali trabalhando. Mas quando a família tem algum problema de saúde ou alguém, então agora o marido não pode deixar o trabalho. Então ele vai dizer, agora você vai em outra cidade cuidar da minha família. Então quando a situação é boa, então você volta. Então isso que funciona na Índia, depois de casamento, como que um indiano buscando uma garota não só para casar com ele, que ele quer, porque ela cuida para a família também. Entendeu? Então, no Brasil... Caso com ele e com a família. É, então no Brasil, não sei o que é, mesmo que a pessoa está preocupada também para a família, que quando a família precisa, então eles... não, mas aqui sim, se a família precisa, a mulher ajuda sim, mas aqui não tem essa ideia de que, ai, casou com um camarada, a família vai junto, a família se mete lá, não, aqui quanto mais distante, não é que se precisar, não ajuda, ajuda, mas se puder ficar cada um na sua, é melhor. Ah, tá, entendi. Tá bom, então vamos ver. Até que o meu relacionamento, aqui acabou, tentei... Ah, tá, já li, eu disse que não se importa mais que ele levei tudo que podia fazer, ele se importar. Essa história durou cinco anos, porque sempre o amei. Foi meu primeiro amor, é único, até agora. Não consigo explicar essa conexão. Estou tão triste, pois nunca o verei pessoalmente. Isso me dói tanto, não posso fazer mais nada para mudar isso. Tivemos tantas e ainda vendas, mas acredito que seja definitiva. pois partiu dele nunca antes havia sido tão infetível. Obrigado por ler minha história, é mais um desabafo, não sei o que é, desabafo, não conseguiria contar para ninguém, pois todos me chamaram, chamaria de louca. Ela falou isso também, que ela já citou que tudo vai chamar minha louca, mas dessa já agradeço por ler minha história, você pode apenas ler aqui ou pode fazer vídeo, se quiser. Então, você pode fazer pergunta também, ela já deu permissão também, que você pode gravar vídeo também. então, o que você acha agora? Pelo menos ela é consciente, que lá no começo da história, ela fala assim, que ela já sabe que a história começou errada, então, ela já está consciente que ela não fez a coisa certa, então, já vai daí. e ela fala aqui no final que ela passou cinco anos com camarada, cinco anos de idas e vindas, cinco anos o indiano sendo paciente com ela, minha gente, cinco anos da minha vida, cinco anos. aí ela lamenta aqui que agora acabou e parece que agora acabou de vez porque ele nunca tinha sido tão enfático, tão certo daquilo que ele queria, mas é óbvio, ele ainda esperou cinco anos, ele ainda ficou muito tempo, então, é lógico que ele não ia querer mais nada com ela, mas eu acho o seguinte, que ela tem que levar a vida para frente e, enfim, e outra coisa, respeitar o sentimento das pessoas, não é chegar assim, né, conversar e que ama que não sei o que e que tal, mas aí some do nada, passa semanas, meses sumidos, aí depois volta, não é assim que se faz, é verdade, que só que a pessoa tem que respeitar a pessoa, isso é verdade, então, eu acho que a pessoa já aprendeu muitas coisas pela essa história que como que indiano, o que indiano quer pela, uma brasileira se ele queria namorar, que como que ele dá importância para a família também, então, eu acho que não tem que fazer essas coisas que ir da volta, se você faz com um indiano, ele nunca vai casar, ele nunca, ele vai, pode ser que ele vai brincar com seu sentimento também, aqui é esse mano que não brincou, então ele sai diretamente da vida dela, mas algum está assim que ele já descobriu, ele vai pensar que ela toda hora ela volta, então, vamos brincar com o sentimento dela também, então, depois você vai voltar, ah, Sumit, um garoto me magoou muito, então, olha, que você tem que cuidar essas coisas também, o que ela fez não faz com o indiano, então, indiano está muito mal também, acho que mesmo, se você faz essas coisas, eles vão descobrir, então, eles vão fazer essa outra coisa também, que vai dizer alguma coisa para fazer vocês, então, depois, você vai dizer que ali o homem saiu da sua vida, então, que eu amo ela, ela também está dizendo que eu amo muito ela, então, até agora, mas isso não é amor, isso é que você está indo e da volta. E outra, ela é muito nova, ela só tem o quê? Tem 22 anos, não é? É, 20 e poucos anos, ela é muito nova, ela é muito nova, isso aqui não é amor, não, ela criou uma imagem, ela criou um cenário perfeito, e ela chama aquilo de amor, mas isso aqui não é amor, só que com o tempo, quando ela tiver mais experiência, ela vai se dar conta que isso aqui não tem nada a ver com amor, como a imagem que ela criou, mas o amor está bem longe disso, mas bem longe mesmo, muito longe. Está bom, Nadir, muito obrigado, então, sempre bem-vindo no meu canal, então, eu que agradeço, eu que agradeço, já está convidado para passar lá no meu canal, viu? Está deixando o convite. Está bom, então, nós vamos, vou chegar no seu canal também, então, eu queria dizer para meus inscritos que vai no canal de Nadir, ela tem conteúdo muito legal, que você vai aprender muitas coisas pela ela, então, eu vou deixar o link no meu título, só você tem que clicar o nome dela, então, você vai diretamente vai chegar no canal dela, então, abaixo também deixar o Instagram dela, se você tem alguma pergunta, você pode fazer pergunta a ela também, siga ela no Instagram, então, se você queria me ver, então, eu vou no canal de Nadir, então, agora você tem que se inscrever no canal. As próximas semanas estará lá comigo. Está bom, então, muito obrigado, Nadir, então, para compartilhar essa história, então, vamos encontrar você no seu canal, está bom? Muito obrigado, tchau, tchau, tchau,